Boa tarde Presidente Rosa Palma, tenho falado com os seus munícipes desde o início desta pandemia e agora que estamos a iniciar esta nova fase, gostaríamos de saber que medidas estão a ser implementadas. Bem, esta nova fase em que estamos agora, que é o estado de calamidade, continuamos como a palavra diz, em uma situação que temos que ainda nos proteger e continuar a acatar aquilo que são as normas da Direção-Geral de Saúde. Os episódios que passamos aqui no município foram diversos. Começamos por ter que criar um plano de contingência, nesse plano de contingência desde cedo nós tivemos logo o apoio da comunidade, da comunidade civil, porque desde logo, isto começou em meados de março, desde logo a população, digo a comunidade civil com, neste caso concreto, com serviços como restaurantes, outros estabelecimentos, assumiram logo por si a obrigação de fechar os seus próprios estabelecimentos, isto antes ainda de entrar em estado de emergência e nessa mesma lógica a Câmara Municipal respondeu também, criando este tal plano de contingência em que se previa áreas de isolamento, contremonte, com máscaras e outras coisas mais relativamente àquilo que era uma obrigação de termos vários edifícios da Câmara locais que tivéssemos que isolar alguma pessoa, na eventualidade de termos casos de Covid-19, e além disso também fechamos logo determinados equipamentos, os culturais, os desportivos, deixamos de ter entendimento presencial, tínhamos linhas dedicadas em que havia uma marcação e ficamos com os serviços mínimos, nomeadamente os serviços de recolha de resíduos, água, saneamento, proteção civil, o gabinete de comunicação e, claro, não podia deixar de estar também presente à ação social. E isto foi o que foi feito. Entramos em estado de emergência. Aí as regras vieram estipuladas pelo próprio governo e já estávamos preparados, obviamente, porque já tínhamos nós antevisto a situação e já tínhamos decretado determinadas medidas. E ficamos cerca de um mês e meio em estado de emergência. Devo dizer que a população colaborou e tem sido precisamente responsável nas suas atitudes e naquilo que é a promoção da saúde pública. Estado de calamidade não é uma situação menos gravosa. A gravidade continua. Claro que o Estado, atendendo às circunstâncias, quer gradualmente interrompendo a parte económica do país e por isso é que fez um calendário, o qual estamos também a cumprir. Mas estas situações têm que ser sempre reavaliadas e é preciso que as pessoas tenham presente as normas da Direção-Geral de Saúde. Os afastamentos físicos, o uso da máscara de caráter obrigatório em todos os estabelecimentos fechados. Estas normas que requerem e o fato de termos que sair efetivamente se tivermos um propósito, um objetivo. É muito importante que as pessoas tenham estas ideias presentes para que continuemos a promover a saúde pública e continuemos a controlar este surto epidémico que é, sem dúvida alguma, problemático porque ainda não temos vacina. Em relação à Câmara Municipal, como é que as pessoas podem resolver os seus problemas em relação aos vários atendimentos aqui na autarquia? Nós temos uma linha, uma linha de apoio, uma linha dedicada e é conveniente que as pessoas saibam, não se deve dirigir à Câmara sem antes ter tentado resolver o seu problema pela linha telefónica, está bem? É o número geral da Câmara que depois terá então várias linhas dedicadas a cada um dos serviços. E é muito importante ter presente este procedimento, muito importante. E isto é uma das coisas. Depois, nós temos determinados serviços que é uma resposta muito concreta, uma resposta que requer uma atitude mais operacional. Aí, neste caso concreto, para que os nossos serviços também tivessem a garantia, porque nós temos que salvaguardar a segurança dos nossos trabalhadores, obviamente, e que nem os nossos trabalhadores estende-se à população em geral. Então, demos formação aos nossos trabalhadores todos, operacionais que vão para a rua, quer do uso das viseiras, quer do uso das máscaras, quer da própria utilização do seu veículo, da higienização do seu veículo, do retirar das EPIs, tudo isso foi dado uma formação antes de entrarmos, então, nos serviços, digamos assim, e dar uma resposta mais operacional neste caso concreto. Só que, como sabem, nós estamos a apoiar o teletrabalho e continuamos a defender o teletrabalho. Nem todos os serviços conseguem serem realizados em teletrabalho. E temos a presença de um grande número de trabalhadores na Câmara. Aí colocamos, precisamente, os nossos acrílicos para salvaguardar, mais uma vez, e protegermos, então, os nossos trabalhadores. E volto a referir que, ao protegermos os nossos trabalhadores, estamos a proteger a população em geral. O que nós queremos é que esse ganhe consciência e cada um tenha responsabilidade para que, em conjunto, consigamos, então, atingir aquilo que é o desejável, que não cresçam mais casos deste género, relativamente a mais casos de Covid, não é verdade? E consigamos controlar este surto que aqui está a epidemia e que pode trazer problemas graves para nós. E é isto que nós pretendemos. Envolver a população, envolver os nossos trabalhadores nesta mesma responsabilidade de conter este surto. Em termos de educação e apoio social, o que é que a autarquia tem feito nestas áreas? Nós temos apoiado. Porque, como vê, esta parte aqui tem trazido problemas não só para o Conselho, não só para a região, é para o país e é internacional isto. Tem trazido graves problemas. E nós estamos a dar uma resposta do âmbito social. Esta resposta está encaixada já dentro de um regulamento que nós temos, que é o regulamento da ação social, que já existe na Câmara desde 2017. E este regulamento consegue abranger todo o tipo de ajuda. Só que agora criamos um número de telefone, que é o SOS19. E este SOS19 vem, precisamente, fazer com que o procedimento seja muito mais rápido. Por isso, qualquer situação que requer uma ajuda no imediato, contacte-nos, por favor, pelo SOS19. Mantemos o sigilo absoluto, temos técnicos a dar essa mesma resposta e, se calhar, no máximo de 24 horas, conseguimos dar a resposta efetiva e, pronto, e tentar evitar consequências mais graves neste caso concreto. Porque isto veio trazer graves problemas e, principalmente, do âmbito social. E, neste caso concreto, estamos a falar de respostas como a alimentação, de respostas pelo facto de não conseguirem pagar a sua renda, de respostas, se calhar, que estavam a ter uma perspetiva que iriam ter emprego a partir de maio e atendendo às circunstâncias e como as coisas estão fechadas. Porque o Algarve é uma zona muito sazonal e em que as pessoas começam a trabalhar muito mais tarde. Por isso, nós estamos cá e estamos cá e vamos continuar a estar e iremos apoiar todas as pessoas que se dirigem a nós. Devo-lhe dizer que estas medidas implementadas pelo Governo e que agora, progressivamente, nós estamos a implementar em conjunto com a nossa sociedade, nomeadamente a escola. Vamos ver. A escola temos agora o ensino à distância. O ensino à distância através da televisão e através de equipamentos informáticos. Este ensino à distância por equipamentos informáticos requer que as pessoas tenham precisamente e estejam munidas desses equipamentos informáticos. Ora, nem todas as pessoas estão com esses mesmos equipamentos. E temos situações em que existe um equipamento, mas como o pai está em teletrabalho ou como tem dois filhos, existe uma dificuldade nesse mesmo equipamento. Então, o que é que a Câmara está a fazer nesse sentido para comatar, porque queremos todas as crianças tenham acesso à escolaridade. Também vimos que havia, já agora para mim dizer que no dia, que existe no ensino básico um tipo de acompanhamento por parte do titular, neste caso do professor titular da turma. E há um momento em que o aluno interage com o professor, num determinado momento de interage. E havia determinados alunos que não conseguiam ter esse momento. Já estamos a ter um tratamento desigual perante esses mesmos alunos. E assim, o que é que fizemos? Fizemos uma avaliação desses alunos mais carenciados, desses alunos com necessidades neste caso concreto, e vamos entregar às escolas para que as escolas possam emprestar aos alunos que tenham essa mesma necessidade, para que haja um tratamento mais homogêneo relativamente àquilo que é um ensino e este ensino à distância. Por isso, estamos a suprir uma situação em que o Estado previu, mas que não deu a resposta no imediato. E temos estado a fazer isto em várias vertentes, não só aqui. Também, por exemplo, com as IPSS, houve determinadas medidas que foram, então, implementadas por parte da Segurança Social, mas que ainda não conseguiram chegar às IPSS, apesar de correr deste tempo. Então, nós tentamos estar aqui para dar uma resposta mais imediata. E quem diz nas IPSS, diz na GNR, diz no estabelecimento prisional, diz nos bombeiros, diz em várias entidades de resposta pública, em que temos estado aqui, precisamente, para dar essa mesma resposta e salvaguardar sempre a segurança destas pessoas que estão também na linha da frente. E temos feito esse mesmo papel. Mas aqui convém referir que, em termos económicos, o que é que a Câmara faz? Não é verdade? O que é que nós podemos fazer para ajudar e para alavancar a economia? Porque a economia foi muito abaixo com isto tudo. Estávamos num momento de alta e com esta situação do Covid-19, do coronavírus, vem-nos colocar numa situação completamente inesperada. Então, o que é que a Câmara resolveu fazer? Fomos dos primeiros municípios, precisamente, a isentar as planadas até o final do ano, até dezembro. Não vai haver pagamento de taxas até o final do ano. Também as concessões, também isentamos até o final do ano. O deferimento relativamente aos pagamentos da água. Outra situação, outra medida, como o município também avançou para dar uma resposta e para também alavancar aquilo que é a economia. E devo-lhe dizer que estas são as medidas que estão ao alcance da autarquia e das outras autarquias em geral. Porque as outras medidas têm que vir do próprio Estado. O Estado também tem que assumir o seu papel aqui neste caso concreto. Por exemplo, estamos a ver que o uso obrigatório de máscara em todos os estabelecimentos. E uma vez que é obrigatório, o Estado tem que dar uma resposta para que a acessibilidade às máscaras seja a baixo custo ou até gratuito. No entanto, nós estamos cá e estamos a fornecer máscaras para as entidades, neste caso, de resposta pública, como eu acabei de dizer, às juntas de freguesia também e agora, por exemplo, também às escolas. Iremos, precisamente, ceder máscaras para que consigamos dar esta resposta no concreto e consigamos, mais uma vez, evitar a propagação deste vírus, do Covid-19. Tentar aqui evitar mais contactos e que esta doença possa crescer. Em relação aos lajes de terceira idade, tivemos a boa notícia que os nossos tiveram todos os testes negativos. É verdade, fantástico. Tivemos todos os testes negativos aos lados do nosso concelho. Ainda são muitos. Temos cerca de, não quero exagerar, mas são 500 utentes, para além dos próprios profissionais que dão lá a resposta. Por isso, vejam, tivemos todos negativos. E isto é claro que é boas notícias, porque, como sabe, este grupo é um grupo bastante vulnerável. Ainda não têm visitas daqueles que são as herpes, não têm ainda visitas dos seus familiares, o que eu lamento também. Mas, no entanto, neste caso concreto, o facto de dar negativo deixa-nos estar mais confortáveis, porque eles são o grupo mais vulnerável. Não são o grupo mais atingido, mas é o grupo mais vulnerável. O grupo mais atingido são entre os 40 e os 50 anos. Mas, como têm mais resistências e, se calhar, que gozam de melhor saúde, não acontecem grandes riscos para esta comunidade, para esta população aqui especificamente. Mas, para todos, não só para os nossos séniores, mas também para todos os nossos ouvintes, volto a referir que nós temos uma rúbrica que é entre quatro paredes. Este entre quatro paredes pretende, precisamente, ocupar o vosso tempo livre, enquanto estão em casa, obviamente, em família ou individualmente, em termos desportivos, em termos culturais, em termos de leitura, se for o seu entendimento. Dá-vos já algumas dicas para preencher o vosso tempo, um conjunto de atividades que nos permitem, então, de certa maneira, tirar partido deste momento que estamos a viver. Mas, volto a dizer, estamos em estado de calamidade. Não nos devemos decorar das nossas responsabilidades e naquilo que é a defesa da saúde pública. Temos uma responsabilidade cada um, individual, e todos em conjunto temos que corresponder a isso. Se, em conjunto, mantivermos a cumprir as normas da Direção-Geral da Saúde, com certeza que iremos vencer esta batalha. Por isso, apelo para todos, para continuarmos a ser responsáveis e sermos, então, a entidade de, e neste caso, contribuir para a saúde pública. Obrigada. Obrigada.